Quem foram suas referências até aqui nas apostas? Bicho, tem muito, tem. Começou primeiramente com o Tiago Cortez, da Tipster Brasil, né? Sim. Eu acabei encontrando o TS dele ali, na época, tinha o TS da academia, e aí eu fui procurar alguma configuração do TS, encontrei ele. Sim. E aí, pô, mais um TS pra entrar pra ver. E vi que a forma que ele trabalhava, né, os meninos ali, era o Tiago, o Gabigol, o Murilo, era de uma forma um pouco diferente da academia. E aí eu achei sensacional e comecei a acompanhar eles. E não sei se foi o destino ali, mas logo de cara o Tiago já gostou de mim, eu gostei dele, e a gente já fez uma amizade muito bacana. Que massa. E aí ele foi me ensinando. E até que chegou depois de um bom tempo, daí já fez mais de ano, ele falou, cara, vou fazer uma mentoria com você, de graça. E aí a gente ficou ali duas, três semanas, debatendo, ele me ensinando. Então, hoje eu devo muito parte, né, do que eu sou a ele, ao Murilo Alves também, hoje que ele tá lá na França, casou com uma francesa lá, já tem um filho, tá bem ali direcionado. Ele também me ajudou muito, teve uma época que eu pensei em desistir, eu lembro, se não fosse ele, não sei se eu teria desistido, né, a gente nunca sabe, mas eu lembro que eu, essa vai ser a minha última tentativa. Ele pegou e falou, cara, quanto você tem de banca? Ele tinha dito, eu tenho 300 dólares. Ele falou, vou sacar, ele sacou tudo que ele tinha, deixou 300, falou, a gente vai crescer isso junto, até 1k. Foi você, vai andar agora juntos. E aquilo ali me animou. Então, ele também foi uma participação muito grande ali na minha vida, que no momento que eu precisei, né, aquela virada de chave, aquele empurrão, ele também me deu e isso me ajudou, me deu forças. Sim. Pra caramba, pra continuar. E por que era que você queria desistir das apostas nessa época, cara? Ah, porque eu não conseguia encontrar uma forma de se manter no mercado, de sobreviver mesmo, né? Eu sabia os motivos de eu quebrar, daí todo mundo sabe. Já ouviu aquela frase lá, depois de afundar tantos navios, você para de culpar o mar. Sim. Então, não era a casa de aposta, não era o livre que não ganhava, a culpa era a minha, eu que tava dando a unha. Sim. O que era pra acontecer era pra não perder ali 1%, 2%. Então, eu não sabia o porquê eu quebrava, só que eu não sabia como realmente tirar o proveito ali do mercado, não sabia tirar a minha parcela ali de lucratividade do mercado. As vantagens, né? Porque o cara fica muito trocando moeda, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, às vezes perde mais que ganha, aí vai e quebra a banca. Ou então vê a banca caindo cada vez mais, tudo isso dá um desânimo muito grande, né, pro cara que tá nessa fase ainda. Demais, né? Quebra, você tem o sentimento ali de, você tá frustrado, né? Você se sente impotente, você, pô, será que só eu que tô quebrando? Ao mesmo tempo que você vê, quando você perde, você olha, hoje mais, mas naquela época, às vezes, você via uns prints, pô, os caras tão ganhando. Você nem conhecia ninguém, mas você sempre viu uma coisa ou outra, pô, tudo não tá ganhando e eu tô perdendo. Ah, sim, é isso, isso atrapalha demais, porque você começa a medir o seu resultado com o dos outros, né? Então aí você tem essa sensação de que só você perde, só você perde, isso então talvez não seja pra você. Verdade, cara, verdade. E você citou aí dois caras, um que foi pra, que mora na França hoje, ou já morou? Hoje ele mora. Mora. O outro também, o Tiago Cortes, que foi pra Irlanda. Ele morava lá mesmo. Sim. E você também foi um cara muito viajado, né? Você já conheceu quantos países aí? Alguns. Eu já fui pros Estados Unidos, pra Las Vegas e Los Angeles. Sim. E o legal que quando eu fui pra Las Vegas foi com o dinheiro das apostas. Foi? Foi o meu primeiro saque ali, realmente, que eu falei, não, preciso fazer alguma coisa relevante com esse dinheiro, não só ficar comprando, ah, vou comprar, vou pagar o rolê hoje da noite, vou comer um lanche, vou... Então, foi o meu primeiro saque, realmente, relevante ali. Então, eu já fui pra Las Vegas, Los Angeles, pra Buenos Aires, já fui algumas vezes, acho que umas cinco vezes. Você chegou até a morar um tempo lá, né? Fiquei um tempinho, uns dias. Não fiquei um grande, grande tempo, não. Foi que quando eu fui pra Argentina, você tava, chegou lá no Instagram e começou a dar indicação, ó, vai nesse restaurante, vai aqui, vai aqui. Já fui cinco vezes lá, conhece muita coisa, né? É, eu fui vários anos seguidos, né? Geralmente, a Argentina é um dos lugares mais baratos pra você trocar milhas. Então, você consegue, às vezes, um preço em milhas muito bom pra você viajar, tipo, da minha cidade pro Rio de Janeiro. Sim. Da minha cidade, sei lá, Salvador. Salvador, eu acho que é um pouquinho mais, mas lugares mais de boas aqui no Brasil e você consegue fazer uma viagem internacional. Sim, com certeza. E a Argentina não é caro, né? Ir pra Argentina não é tão caro. Tem muita coisa ali próximo que dá pra fazer andando, os pontos turísticos, né? Você vai caminhando, caminha um pouco aqui e chega num ponto. É uma cidade planejada, né? Então, ela é plana. Sim. É muito fácil ali o acesso, né? Você andar, você sair do centro ali da cidade lá ou estádio do Boca ou... E o que tem de estádio não é brincadeira, né? Acho que é a cidade que tem mais estádio por quilômetro quadrado. É Buenos Aires. É muita coisa, cara. Fica tudo ali, né? São Lourenço fica ali, Boca, River, Racing, Independiente, inclusive esses dois estão na mesma quadra. Aí o cara que é apostador está no lugar certo. Está no lugar certo. Lá também tem a parte, né? Entretenimento. Não só de visitação, mas cassina também. Então, é bem interessante. E cassina é uma coisa que você gosta muito, né? Eu gosto, hein? Lógico. O físico, né? Sim. Quando eu viajo, também já, só complementando, já fui pra China em dois lugares, né? Hong Kong, Shenzhen e fiquei um dia em Dubai e acho que só. muita coisa. Não é só, não. E todo lugar que eu vou, desses, eu sempre gosto de ir nos cassinos. Sempre gostei até antes das apostas. Mas você leva como um recreativo, hobby, ou você tem alguma estratégia ali que você vai no cassino e sai com um dinheirinho a mais? Cara, eu já vou dizer pra você, ó, que tá aí, ó. Não existe estratégia. Não, estratégia pode até existir, mas não existe método em cassino, em qualquer coisa. logicamente é somente entretenimento, né? Quando eu vou. Sim. Não acho muito graça no cassino online, porque tira todo entretenimento ali do negócio. Agora você ir viajar... A experiência no... A experiência na mesa. Físico é bem melhor, né? Você conversar com outras pessoas, né? Então, gosto muito do cassino físico ali, realmente. Você ir ali brincar, tal, e, pela verdade, é uma forma que você pode estourar e ganhar alguma coisa. Sim. Você já deu umas estouradas aí nas viagens dessas? Muito, muito grande, não. Mas, por exemplo, em Buenos Aires eu ganhei 2 mil com 20... 20 quanto? Entrou com 20, saiu com 2 mil. Peguei 20, duas fichinhas. 10, 10. Falei, quer saber, eu vou jogar no número 15. Aí caiu 15. Caramba. Aí joguei boa parte de novo no 15, caiu 15 de novo. Mas esse é qual jogo? Roleta. Roleta, né? Então, eu acho bacana, assim, a parte de entretenimento. Acho válido ali. E, realmente, é uma forma de entretenimento. Tem até uma história que dá pra trazer aqui. Quando eu fui, em uma das vezes, eu fui com a minha irmã e uma parente minha, a minha prima. E, numa noite, eu fui no cassino e elas foram num show de tango que tem até em frente ali do cassino. E, no outro dia, a gente foi conversar, tal, Ah, como foi lá? Ah, foi legal, né? Divertido e tal. E o show lá? Ah, foi legal. E ela pegou e falou pra mim, Ah, não sei como que você fica gastando com isso. Você ganhou alguma coisa? Eu falei, não. O que você fica gastando com isso? Eu falei, o que você vai fazer? Ela assistiu um show. Pra quê? Ah, entretenimento, me divertir. Eu também. Me divertir, não ganhei, mas eu me divertir. É uma forma ali que você tem de passar a noite, brincar, às vezes, estar com alguns amigos seus e jogar algo que você gosta, sei lá, um blackjack da vida. E lá tem muito cassino, não é à toa, né? A galera gosta mesmo e vai, sai do trabalho, vai direto pro cassino, vai brincar, vai desestressar. O lazer da sexta-noite do sábado é basicamente esse da turma lá de Buenos Aires. Sim, sim. E lota bastante, né? E vem bastante gente que às vezes você olha lá bastante estrangeiro que na cidade você não vê. Sim. É igual no cassino, não sei porquê, ou se foi uma coincidência, eu sempre vi muito chinês. É. Aí só que você anda lá pelo centro... Você não vê o chinês. Você não vê. Eu acho que o pessoal só vem aqui pra ir no cassino mesmo. Aeroporto, cassino e vai embora. É, curioso, né? Massa demais.